Então vamos lá, vamos ouvir Boris Casoy e Fernando Molica sobre esse assunto que ainda vai render muito. Essa operação da Polícia Federal, Boris, contra esses empresários que têm simpatia, apoiam o presidente Jair Bolsonaro, significa exatamente o que pode abalar uma eventual, aliás prometida pelo presidente, nunca pelo ministro Alexandre de Moraes, uma eventual reaproximação de Alexandre de Moraes, o presidente Jair Bolsonaro, a tal da pacificação que o presidente prometeu segunda-feira lá no Jornal Nacional? Bom dia, Rafael Colombo, bom dia, Stephanie, bom dia, Molica. Olha, é um caso delicado, tem esse aspecto político das relações entre poderes, etc. Existe esse fator, as relações podem azedar ou não, mas antes disso, para fazer um julgamento pessoal, não processual, a gente precisa saber do seguinte, estamos em período eleitoral, esses empresários são bolsonaristas e, portanto, eles são alvo da hostilidade do pessoal que é contra Bolsonaro, especialmente do PT. Essa é uma questão. Segunda questão, dizem advogados e até juristas que essa história é permeada por um momento cinzento, por uma etapa cinzenta que é o seguinte, até onde vai a liberdade de expressão, liberdade de expressão, aliás, nome da nossa sessão, do nosso programa, e a conspiração, de um lado liberdade de expressão, o cara está colocando a sua posição em relação ao governo, está dizendo que queria um outro governo, dizendo até que seria bom que tivesse um golpe. aí, tem uma zona cinzenta entre isso e você está conspirando. Então, isso é uma segunda coisa. Terceira coisa, isso tem que ser julgado de acordo com a lei, muito de acordo com a lei, como tudo deve ser julgado de acordo com a lei. Não é porque são empresários importantes, qualquer cidadão merece ser julgado na forma da lei. Esse caso macula empresários importantes, seres humanos que precisam ser tratados de acordo com a lei, doa a quem doer, a favor ou contra. Agora, agora precisa ler tudo, precisa ver o que eles falaram, os telefones deles estão sendo, os celulares estão sendo examinados, a gente não pode se precipitar, todos eles negam conspiração, todos eles negam conspiração, então tem que ser verificado. E tem um problema legal, uma questão legal, que o procurador Aras reclama que Alexandre de Moraes não seguiu os trâmites necessários, os trâmites normais, comunicando em tempo à procuradoria essa ação. Não sei se o Alexandre de Moraes não confia no Aras, etc. Depois tem uma conversa do Aras com um dos empresários, com o Nigri, que é amigo do Aras. Então diz o Aras, diz o Nigri que é uma conversa de amigo, falaram de vinho, falaram de qualquer coisa que não tem conspiração, o Aras se diz tranquilo, precisa ser verificado. Então, o que eu imagino é uma operação delicada, eu não sei se ela foi correta ou não, espero que tenha sido dentro, rigorosamente dentro da lei, assim os empresários precisam ser investigados, se necessários processados e se necessário qualquer outra coisa que ocorra, de acordo com a lei. Não pode inventar agora, ah não, vamos fazer por analogia, não sei o que. Não tem mais, porém, contudo, todavia, é quase matemática a aplicação da lei. E tocar isso em frente, não tem que, ah, agora tem uma crise política, a crise política existe, ela é paralela. Se você cumprir rigorosamente a lei, o país será outro. Tem que cumprir a lei, custe o que custar, doa a quem doer, a favor ou contra os empresários. Agora, com todo o cuidado e repito, levando em consideração que vivemos um período emocional que antecede uma eleição muito disputada. Pronto, é isso, Colombo.